Mas é galera, e Márcia Full vai fazer aí um comercial da Burger King Ixi, Maricinho, o puff oficial da Burger King Até publicou aqui, ó, cadê minha de pirona? Vai virar, cadê meu? Burger King Fique de olho Eu já vou até até uma ideia pro Burger King aí Vou até marcar vocês, vai que vocês me contratam aí pra fazer Pra passar a ideia Essa Gugu já quer pegar a ideia Não, ó, o jogo acabou, vida que segue aí com a Márcia Full, tá? Aqui fora eu sempre falo, tá? Jogo é jogo, aqui fora é a vida que segue Cada um seja feliz E que ela seja feliz Mas assim, imagina o comercial da Márcia Full chegando ali, né? Chega no carro lá, no drive lá, né? Aí a moça vendedora vai entregar o lanche pra ela, né? Ela fala Cadê meu Burger King, hein? Cadê meu Burger King, hein? A funcionária, calma, senhora Olha, eu vou fechar o retrovisor pra vocês, hein? Vou fechar o retrovisor Aí a funcionária fala pra ela assim Calma, senhora Márcia Full, calma Calma nada, vai ver seu topitinho no Colorado lá atrás Vai, me dá logo meu Burger King Ô, colega Vai lá, colega Olha, já fiz um comercial aí pra Burger King, hein? Com os bordões da Márcia Full Vida que segue Sucesso pra ela Paz pra Márcia Full E que ela tenha sucesso E venha almejar aí Grandes vitórias através de seus bordões É nóis Um abraço